Música Eu vou conversar com a Rosa Maria Jacques, ela é jornalista e paranormal, ela está no Skype e a gente vai falar justamente entrando nessa seara que você acabou de falar, Vanessa. Bom dia Rosa Maria, tudo bem? Bom dia, tudo bem Olga, é um prazer estar conversando contigo. Obrigada por nos atender. Você viu aí a brincadeira, né, evocando Charlie, Charlie, enfim, criança passando mal e chama a polícia e vai valendo a igreja e tudo mais. Você é do tempo também da brincadeira do corpo, né? Sou, fiz muito até por final. E agora é essa nova brincadeira que pode ter suas consequências, né? O que você, como uma especialista nesse assunto de paranormalidade também, estudiosa, o que você tem a falar sobre isso, Rosa Maria? Eu já recebi casos de um grupo com resultados negativos também. Como a psicóloga diz, tem a influência psicológica, mas o ser humano, ele tem capacidades que nem a ciência e muito menos a própria pessoa conhece. Então nós temos que saber distinguir o que é emocional, o que é racional. E aí é cada análise de cada grupo. Ali teria que ter um paranormal sem que soubesse, né? Algum, alguém com a sua sensibilidade ou um grupo em conjunto cria esse movimento energético, abre espaço. E o problema pior, além de abrir espaço, eles não sabem, eles não têm certeza se é o espírito do Tiago, se é o coletivo deles que está influenciando, se é alguma coisa do local. Então, o que às vezes precisa se entender é que não é o Charles que está ali, é qual o contexto do grupo, o contexto até do ambiente energético. Então tem que saber distinguir. Porque se eles tivessem certeza que era um espírito, era mais fácil de lidar. Então, se não tem a percepção, se não tem o conhecimento e a estrutura emocional, você não sabe com quem está lidando. E a psicóloga está muito certa, afeta terrivelmente, pode ter, até a longo prazo, ter problemas. É, porque, como você estava falando, Vanessa, tem crianças que não querem ir para a escola mais, porque daí começa a vir o medo, né? O que não, olha, aquele grupo tem um espírito que mexe lá no lápis, né? Olha, se eles falam o nome, o lápis mexe. Eu vi, né? E aí fica aquela coisa do medo. Do preconceito também, né? Várias coisas, tanto da questão da brincadeira, com outros tipos de lendas, com outras fantasias, com o contexto que a criança vive, que às vezes já é um contexto complicado, que causa ansiedade. E aí a gente vai criando problemas mais amplos, né? Que atingem o maior número de crianças e adolescentes. E como a Rosa Maria está falando, ô Rosa, você acredita, a gente, até o Rogério colocou no VT, tem um aspecto aí da física e tudo mais, né? Do movimento, do ar, desse lado se mexer. Você acredita nessa encarnação de um espírito evocado nesse momento? Olha, eu vou dizer uma coisa. Nesses processos não tem espírito de charme nenhum. Tem a produzir das crianças, tem a abertura para alguns tipos de energia, mas não determinadamente aquele espírito. Até porque a criançada está tão em aberto, se eles abrirem canal, pode vir qualquer coisa. Qualquer energia do ambiente da pessoa. Então eles fizeram uma mistura. Eu não vejo, dentro dos fatos que já chegaram a nós, que é um espírito de uma pessoa, dessa pessoa. Até porque, se fosse no local, onde estivesse, no país dele, no local do acontecido, teria probabilidades. Mas não com crianças em aberto, que atraem, que geram, que se confundem. Olha, eu vou dizer uma coisa, é terapia para essa gente. Porque, Olga, eu só vou explicar uma coisa bem rapidinho. Nós somos razão, emoção e sensibilidade. A sensibilidade é a nata. Cada um tem a sua vez, sabe, sente, intui, sente, sonha. A paranormalidade que flui esporadicamente. As emoções. Adolescentes. E a razão. Então, qual dos três predominou? Qual dos três buscou o sobrenatural? E o que veio do sobrenatural? É um perigo. Eu sempre digo, se você não tiver... Não é só conhecimento. Saber lidar com o momento. Ter a sensibilidade de dizer, não, isso aqui não é um espírito, isso aqui é uma energia. Isso aqui, eu já tive um caso, que foi criado por adolescentes que vieram a nós. Adolescentes criavam fenômenos, como a psicóloga disse, por estar frustrado com a vida. Então, quem vai analisar isso, tem que analisar o contexto geral. A sensibilidade, as emoções, todo o contexto. Se você focar só em um processo, você pode criar futuramente grandes problemas. Então, já assim, e não tem espírito nenhum dessa pessoa. O que está tendo é uma brincadeira de mal porra. O Skype e tal, o áudio não está muito bom. A gente estava falando aqui, enquanto você estava restabelecendo a quadra. Ah, tem mais opinião? Espera aí, volta lá. Volta lá. O Yoga, Charlie, Charlie, existe, na minha opinião, ele não é tão do mal. Sim, dependendo o que fizer de errado na invocação. Mas sim, se você fizer algo de errado, ele irá te infernizar. Você ouviu essa opinião aqui? Ouvi, muito radical, né? Muito radical. Até porque isso é uma divulgação de um filme, entendeu? E quando começou a criar essa história, arrumaram uma desculpa do que veio de tal país. Então, isso é uma divulgação. O problema, eu diria que não é tanto não o ego das crianças. A necessidade de buscar determinados conhecimentos que a sociedade ainda não abriu, dizer, capacidades são normais. Não mexa antes de ter uma estrutura, um conhecimento. Um suporte psicológico. Para você mexer no seu potencial, você tem que ter um suporte para não vir a imaginação, a criação. Então, tem um processo muito amplo. E hoje em dia é normal as pessoas buscarem esse desconhecido por não ter uma abertura e uma coerência onde eles se procuram. Porque se você taxar só psicológico, eu já tive caso, fique. Então, cada caso é um caso. Esse foi uma brincadeira criada para divulgar um filme. Olha a irresponsabilidade desse marqueteiro. E a irresponsabilidade. Esse marqueteiro. Tudo em nome do quê? Do quê? Do dinheiro. Do dinheiro. A gente lembra sempre que nós estamos vivendo uma época muito do descartável. Do imediatismo. Muita coisa fútil. Totalmente. Assim, é tudo... Foi. Foi. É tudo muito rápido. O volume é muito grande de tudo que chega. E a gente precisa sempre ter muito cuidado com todas as informações que chegam. Ou algo... Se você me... Através do e-mail, do WhatsApp, da internet, enfim. Na televisão, do rádio, do jornal, de todas as formas. Mas é, a gente está já praticamente finalizando a nossa conversa aqui sobre essa brincadeira que, segundo dizem, tem que hoje a gente divulgação de um filme, mas que pode causar danos aí no seu filho, na sua criança, no seu jovem. E a nossa parte, a gente pelo menos, né, Rosa Maria e a nossa querida Vanessa aqui, estamos tentando fazer, avisando, alertando para que os pais tenham cuidado aí e fiquem mais alerta, mais atentos, né? Isso mesmo. Olga, se você me permitir, eu vou contar um caso. Há uns anos atrás, uma senhora de seus 50 anos veio me dizer que estava cheia de problemas. E ela mexeu o histórico e o que aconteceu, ela, quando tinha 17 anos, ela fez esses grupos. E no decorrer de 40 anos, o pessoal do grupo teve grandes problemas, casaram, uns morreram com acidentes, cada um teve um problema. 40 anos depois, que a gente foi resolvendo. Você vê só. Obrigada, Rosa. Eu que agradeço, muito obrigada. E parabéns pela campanha de vocês aí. Obrigada, querida, um abraço. Você vê só. Coitado, não mexa com o desconhecido.